Olá, Jardim Dois, tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje, nós iremos fazer uma brincadeira muito legal. Essa brincadeira vocês já conhecem, só que ela vai ser um pouquinho diferente. Então, vocês irão brincar aí na casinha de vocês e eu vou estar aqui direcionando vocês para essa brincadeira, ok? Então, no caça ao tesouro, nós trabalhamos a nossa coordenação motora, a velocidade, a atenção, a memória. Então, o que vocês irão precisar? Não vão precisar de praticamente nada, só da sua cabecinha e das suas pernas, das suas mãos, para a gente poder brincar e procurar. O que será que nós iremos procurar? Será que tem um tesouro escondido aí na casinha de vocês? Hum, o que será que está aí, hein? Escondido, está espalhado pela casinha de vocês. Então, agora eu vou explicar um pouquinho a nossa brincadeira. Esse caça ao tesouro vai ser um pouco diferente, por quê? Porque não vai ter um tesouro escondido. Não tem como a Tia Marcela esconder um tesouro na casa de vocês, não é verdade? Porque a Tia Marcela está aqui, olha, estou aqui na minha casa e vocês estão aí na casinha de vocês. Porém, tem coisas que vocês têm na vocês que eu também tenho na minha casa. E esse caça ao tesouro vai ser o seguinte, aqui eu tenho uma caixinha e nessa caixinha tem uns papéis. Cada papel está escrito alguma coisa, uma letra, um número e eu vou dizer o que vocês vão ter que fazer. Vocês irão precisar ser bem rápidos, prestarem bastante atenção, irão lembrar de algumas coisas que nós estudamos, ok? E quando eu falar, quando eu pegar o papelzinho e ler, o primeiro papelzinho, vocês terão que ser bem rápidos de procurar esse objeto, essa coisa, aí na casinha de vocês, ok? Ok? Então, vamos começar. Aqui eu tenho, deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. O que é isso daqui? É uma vogal. Que vogal é essa? É a vogal E. Então, vocês irão precisar procurar um objeto que comece com a vogal E. Procurem aí rapidinho que eu vou ficar aqui esperando, hein? Procuraram? Já acharam? Muito bem. Pode pedir a ajuda da mamãe e do papai, hein? Para poder correr bem rapidinho e procurar com vocês. Então, o objeto com a vogal E. Que comece com a vogal E. Separado. Vamos ver. Já pegaram aí? Já deixaram separado? Porque depois vocês vão ter que tirar a foto e filmar para a tia Marcela, hein? O que vocês acharam? Então, vamos lá. Agora, vocês irão ter que procurar pegar para a tia Marcela um objeto pequeno. Que seja pequenininho. Que tenha aí na casinha de vocês. Peguem aí. Tem que ser rapidinho, hein? Pode estar no banheiro, pode estar no quarto, na sala. Pegaram? Muito bem. Agora, vocês irão precisar pegar para mim três brinquedos que vocês mais gostam. Então, corre lá para pegar o brinquedo, hein? Só que precisa ser três brinquedos. Eu preciso de três brinquedos que vocês mais gostam. Pegaram? Muito bem. Vamos para a próxima, hein? Agora, vamos falar das cores. Eu preciso de um objeto com a cor azul. Pode ser qualquer coisa que tenha cor azul. Então, corre lá para poder pegar. Rapidinho, hein? Pegaram? Muito bem. O jardim dois está bem esperto. E agora? Ah, tia Marça, quer saber quem gosta de história? Então, peguem a historinha que vocês têm aí na casinha de vocês. Pegaram? Muito bem. Agora, eu quero um objeto grande que dê para vocês segurarem, ok? Qualquer coisa que seja grande que dá para vocês segurarem. Combinado? Peguem aí rapidinho, pede ajuda da mamãe e do papai para poder ajudar a procurar, hein? Combinado? Corre aí! E por último, quem gosta de animal? Quem gosta dos animais? Eu adoro! Então, eu quero um animal de pelúcia. Quem não tiver nenhum sim de pelúcia e tiver algum animal de estimação, pode tirar foto com esse animal também, ok? Muito bem. Muito bem. Então, agora vocês irão tirar foto para a tia Marcela, fazer vídeo e mandar para eu poder ver o que vocês acharam de legal aí na casinha de vocês. Com o apogalê, da cor azul, o objeto pequeno, o objeto grande, ok? Quem aí gostou da brincadeira? Eu adorei! Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido, pode brincar mais vezes, pede para a mamãe pedir para vocês procurarem um objeto com a vogal, para vocês poderem treinar as vogais, os números, o que é grande, o que é pequeno, combinado? Então, beijo Jardim 2 e até a próxima aula, hein? Tchau!